Música Gostaria de anunciar a presença do senhor Daniel Iliesco, presidente estadual do Partido Comunista do Brasil. Música Gostaria também de anunciar a presença da senhora Miriam Lopes, presidenta do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Senhora Cássia Gonçalves, coordenadora-geral do Sintoperge UERJ. Senhora Gisele Cristina da Silva, coordenadora do curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá. Senhor Jefferson Caprone, presidente do Sindicato de Saúde do Estado de São Paulo. Senhora Antônio Carlos dos Santos, diretor de trabalho da Unegro Nacional. Senhora Monique Mala, coordenadora de inspeção da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Educação. Antes de começar, quebrando um pouco o protocolo, pedindo inclusive escusas ao cerimonial por conta disso, eu gostaria de fazer uma saudação, porque acho inclusive que nós estamos todas e todos aqui para ouvir este conselho que hoje se diploma, reafirmar o compromisso histórico com a defesa da integralização da saúde. Eu tenho a absoluta convicção de que o Conselho Regional de Enfermagem, as senhoras e os senhores que hoje recebem o referido diploma e, portanto, constroem efetivamente essa gestão, sabem da responsabilidade que recai sobre os ombros de cada uma e cada um aqui, não apenas de fortalecer esta que é, sem sombra de dúvidas, uma das categorias mais importantes no que se refere a entrega da saúde na ponta para cada cidadã e cidadão, haja visto que todas e todos nós passamos durante os momentos mais traumáticos da nossa história recente, que foi a pandemia de Covid-19 e sabem também que, para além do fortalecimento e da defesa intransigente dos interesses de todas e todos os profissionais de enfermagem, vocês cumprem o papel fundamental naquilo que, para nós, é caríssimo, a integralização e universalização da saúde, a saúde entendida em todas as suas dimensões. Nós sabemos que um país desigual, um Estado do Rio de Janeiro assimétrico, não só precisa, como demanda e imprescinde para que nós concretizemos um projeto equânime de sociedade do empenho de todas as enfermeiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares. E eu falo isso, falo isso como filha de uma técnica de enfermagem que sou, uma mulher que dedicou a vida para a construção do sistema público de assistência social entendida na sua mais integralidade, que me ensinou na prática, no cotidiano, o valor do cuidado, o valor da atenção, o valor do olhar atento, né, Miriam, para cada uma e cada um que precisa reestabelecer a vida e que me ensinou que sem enfermagem não há vida. E eu tenho isso como uma das lições mais importantes no sentido da defesa de uma concepção de saúde plena. Mamãe costumava dizer que no leito, e com respeito a todas e todos os profissionais de saúde, no acompanhamento do leito, o olhar atento, a palavra que chega, o cuidado com o toque do corpo, ele é crucial e é o que determina se aquele paciente vai progredir. E esse serviço é o serviço da enfermagem. Queria também me referir à querida Lilian Berger, que cunhou um dos jargões mais bonitos da história da defesa, da categoria e da saúde. Enfermagem rima com coragem. Coragem de ser humana. Coragem, às vezes, inclusive, de enfrentar um plantão tenso, difícil e desafiador. Coragem de observar a paciente ou paciente. E lutar, inclusive, muitas vezes, contra as diretrizes do próprio sistema de atenção a que aquele paciente está submetido, para garantir o tratamento justo, adequado. Mas não só isso, né, Lilian? Lilian também nos ensinou que enfermagem rima com coragem no sentido mais amplo, mais bonito, que é o da defesa da saúde para todas e todos. E não há um projeto de sociedade democrático, igualitário, feminista, por que não? Feito por mulheres, enegrecido, que se coadune com o enfrentamento a todas as opressões que a nossa população, a nossa classe trabalhadora sofre, não há democracia efetiva que possa prescindir da defesa, do fortalecimento e do reconhecimento da entrega que cada uma e cada um de vocês, profissionais de enfermagem, fazem. Queria também agradecer a deputada enfermeira Regiane, que é, que acaba de chegar, que é também responsável pela essa caminhada de organização, de arregimentação de toda a categoria dos profissionais de saúde. E repito mais uma vez, porque é bom que fique negritado, de todos os profissionais que têm compromisso com o sentido mais amplo de efetivação e entrega da cidadania. Regiane, assim como Lilian, sua luta, ela é um exemplo. Parabéns e muito obrigada por ser esse grande quadro histórico da política brasileira para a categoria da enfermagem dos profissionais de saúde. Bom, e gostaria, Regiane, de convidá-la a compor a mesa na qualidade de deputada desta casa, por gentileza. Gostaria de convidar também a doutora Silvia Neri para compor esta mesa, representando o Conselho Federal de Enfermagem e encerrar deixando o agradecimento, fazendo o depúlpito desta nossa mandata coletiva, de todos os esforços construídos junto ao Conselho Regional de Enfermagem para que as ações da nossa mandata possam se potencializar e cumprir aquilo que nós temos como compromisso maravilhoso, que é melhorar a vida da população. Parabéns a cada uma e a cada um que se diplomam hoje e faço em nome não só da nossa mandata, mas do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que deve muito a esta categoria. Parabéns mais uma vez. Assim sendo, gostaria de convidar a doutora Lilian Bering para uma breve saudação, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês ouvem? Tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de saudar todos e todas presentes, em nome da excelentíssima deputada Dani Balbi, que nos concedeu esse espaço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Por esse momento tão especial para cada um de nós, quero dizer, Dani, que eu tenho muito orgulho de você, mulher preta, periférica, e que luta contra a desigualdade e a favor de um sistema social justo e que em nosso Estado precisa acontecer. Então, você é uma deputada necessária. Quero dizer ainda mais, quero dizer para todos vocês, que são muitíssimas deputadas da Inamal, que você tem muito a ver com a nossa enfermagem, porque em nosso estado, nós sempre temos que agradecer a uma pessoa também, mulher preta, periférica, e que nos ensinou a vencer com a coragem que se precisava no momento em que a enfermagem ainda estava latente. Mas não latente para essa mulher, e nós estamos falando da nossa eterna deputada, enfermeira Rejane de Almeida. Essa mulher que abriu as trincheiras da força política, da enfermagem, que nem nós mesmo naquele momento acreditávamos, e ela estava ali, e uma vez virou para mim e falou, falaria para um como falaria para mil, porque nós precisamos avançar. Apoiada por várias mãos, essa mulher conseguiu chegar lá, e que estão aqui nessa plateia hoje. Então, vejo colegas aqui nessa plateia, assim como Rejane, vejo em você a coragem que me inspira. Queria agradecer a presença de todo o meu plenário de enfermeiros eleitos, na figura da nossa vice-presidente Helen Pérez, e da nossa primeira secretária, Rosemary Maria. E se encontram aqui comigo. Queria agradecer, na minha plenária, os técnicos e auxiliares de enfermagem, que são a maioria da enfermagem, e que, com Maria José dos Santos Peixoto, que se encontra também sentada aqui, e com muito orgulho, e uma pessoa que não está... que não está aqui, mas que não poderia deixar de fazer, e, por um acaso, fazer parte desse discurso de Pedro de Jesus, presidente, então, do Conselho Regional de Enfermagem, à época, e que me apresentou todas essas pessoas maravilhosas. Quero dizer para os técnicos e auxiliares do meu plenário, na pessoa do Leilton Alves, e também da doutora Eliane Soares, que vocês me representam, e essa força minha, da enfermagem, dos enfermeiros, vem de cada um de vocês. Quero agradecer a presença das nossas maiores autoridades da enfermagem, representado aqui, a doutora Betana, pela doutora Silvia Nery, e o doutor Manuel Nery, no qual eu parabenizo todos os presidentes dos regionais, que estão aqui me prestigiando. Não é simples, não é fácil ter quase todos os presidentes dos 26 estados aqui comigo no dia de hoje. Isso demonstra força, mas isso demonstra, principalmente, doutora Silvia, que estamos no caminho certo, que estamos na liderança correta, que juntos somos mais fortes, mas, principalmente, que juntos, enfermeiros técnicos e auxiliares, somos invencíveis na nossa luta. Quero também dizer para cada um de vocês, finalizando essa saudação, convidando para o início de noite maravilhosa e mágica, que seja inesquecível, e como diria Raul Sexta, sonho que se sonha junto, vira realidade. Por isso, nós estamos aqui, plenária, porque a enfermagem rima com coragem. Muito bem-vindos. Solicito que a deputada enfermeira Rejane faça uso da palavra, por gentileza. Alô? Está aqui. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Já são boa noite? Ainda não. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu queria, primeiramente, cumprimentar a deputada que está comandando essa solenidade, a deputada Dani Balbi. E, assim como a doutora Lilian teceu vários elogios, eu tenho muito carinho por Dani Balbi. Tenho orgulho de ter deixado a minha cadeira aqui na LERJ para essa grande mulher competente, lutadora, mulher negra, como falou aqui, mas a primeira mulher trans a fazer, a ser doutora, né? Se formar doutora na principal, uma das principais universidades do nosso estado e do nosso país, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ter você aqui comandando essa cerimônia nos enche muito de orgulho e de estar no Partido Comunista do Brasil. Um partido que é muito importante para a história do país e que muitos, ainda que não sabem a história, criticam o que é ser comunista. Então, que eles possam estudar e, talvez, vir para o nosso partido para ser comunista, para ser uma pessoa dedicada à luta social, dedicada aos mais pobres, dedicados que somos a defender a democracia, a defender o nosso país. Então, muito prazer ter você aqui comandando essa... E eu queria cumprimentar a doutora Lilian Berig. Doutora Lilian Berig veio para a gente, né? Veio para o conselho, né, Lilian? E é uma pessoa muito competente, né, pessoal? Meu Deus do céu! Comandar o conselho não é fácil. Nós que entramos... Não sei se tem... Glória deve estar aqui. Nós que entramos, através de uma intervenção federal, numa intervenção do Conselho Federal de Enfermagem, da Polícia Federal e do Ministério Público, nesse conselho de classe, para poder trazer o conselho para a categoria de enfermagem, sanear aquela instituição que estava na mão de uma máfia, onde o processo eleitoral, todos nós desconhecíamos, onde não existia democracia, onde as pessoas eram assassinadas, para nós ter Lilian Berig, mais uma vez, né, porque teve um processo, teve vários processos eleitorais, mas ter Lilian Berig assumindo essa cadeira, através do processo democrático, para a gente é muito importante, porque é no voto, né, Zezé? É no voto que nós temos que falar com a nossa categoria, o que a gente pretende fazer. É no voto de... Quantos diretores, doutora Lilian? 40 aí? 42? 42 profissionais, é através do voto que esses profissionais vão defender a nossa classe. tão, tão sujeita a tantas mazelas, tão sujeita a tantas diferenças, a tantas diferenças salariais, exploração do trabalho, exploração do salário, exploração das condições de trabalho, que ter doutora Lilian Berig eleita para comandar essa instituição que é fundamental no estado do Rio de Janeiro, para a gente é muito importante. e queria cumprimentar também, eu não conheço a primeira vez, mas acho que é Sílvia, doutora Sílvia, não sei se eu conheço ou não, mas eu estou... já conheço, né, Sílvia? Então é porque está longe, eu não vi direito, mas a Sílvia, aqui representando, doutora Sílvia Nery, representando o nosso Conselho Federal de Enfermagem, ter a nossa companheira e camarada Helen Pérez, né, que eu tenho muito orgulho, vamos bater palma, pessoal. Não é fácil ter representação no Conselho Federal de Enfermagem, e a doutora Helen Pérez adentrou, adentrou nessa instituição, está representando não só o Rio de Janeiro, mas toda a região do Sudeste, no Conselho Federal de Enfermagem, então é motivo de muito orgulho, porque é através dela que a gente vai falar com o nosso Conselho Federal, é através dela que nós vamos levar as demandas aqui do nosso Estado. E eu tenho certeza, Helen, que esse mandato, ele vai ser mais perto da gente, da nossa categoria, das universidades, dos acadêmicos, que é o que você sabe fazer com tanta competência. Falar da nossa camarada, que eu tenho um conhecimento de anos, porque Rose já faz militância comigo desde o movimento sindical, eu ainda nem era parlamentar, eu ainda nem era do Conselho, eu ainda nem era do Sindicato dos Enfermeiros, e a Rose fazia militância através do Sindicato de Prédio. Então, ter a Rose nesse cargo, essa mulher negra, potente que é, lutadora, para mim é muito orgulho, muito orgulho. Tempo esgotado, mas ainda queria somente cumprimentar nosso querido Leilton, um bombeiro que veio para a gente num momento tão especial, num momento que lutava lá no Corpo de Bombeiros, e a gente falou, Leilton, vem para cá, porque teu espaço é aqui, junto da gente, de quem luta realmente pela categoria. E, pessoal, dizer para vocês que eu estou como primeira suplente de deputada federal, nós estamos ainda com a perspectiva de sentar na cadeira, mas nós temos certeza que em outubro alguém vai sair, né, Dani? Alguém vai assumir uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro, e nós vamos adentrar naquela casa, pela primeira vez, o Rio de Janeiro vai ter deputada federal sentada no parlamento nacional, e dizer que a luta pela cidadania, a luta pelo povo, do povo brasileiro, a luta pela democracia, a luta por condições de vida, a luta pelo SUS, a luta pelo trabalho, a luta das mulheres, a luta dos nossos jovens, a luta da nossa juventude, a luta dos negros, a luta dos mais antigos, Dani, é a nossa luta, é a luta da enfermagem, porque é ali, no pé da cama, no dia a dia, dentro das unidades de saúde, que a gente sabe o que é que o nosso povo passa, e principalmente, o que a categoria de enfermagem sofre para cuidar de quem precisa de a gente. Então, o nosso tempo está esgotado, mas eu queria dar um abraço, e um beijo em todos vocês, e dizer que a nossa luta continua. Parabéns, Lilian Berg, por estar à frente do nosso conselho. Gostaria de anunciar a presença da senhora Dilceia Quintela, representando a União Brasileira de Mulheres, a presença do senhor Kaique Tibiriçá, representando a mandata popular da deputada federal Jandira Feghali, Eu gostaria de agradecer todas e todos os presidentes de conselhos regionais que aqui se encontram, e passar imediatamente a palavra para a doutora Silvia Neri, por gentileza. Bom, Oi, 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 Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a deputada Dani Balbi, Dani Balbi, que preside essa sessão, cumprimentar a doutora Lílian, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros a serem possados esta noite, do plenário do Corém RJ, cumprimentar o doutor Oswaldo Albuquerque, ex-presidente do Conselho Federal, e atualmente presidente do Conselho de Enfermagem do Ceará, em nome de quem cumprimento todos os presidentes de conselhos regionais aqui presente, cumprimentar a doutora Helen Pérez, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros federais eleitos a serem empoçados na tarde de amanhã, cumprimento a doutora Emília, conselheira federal, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros federais aqui e presentes no mandato, cumprimentar todos os profissionais de enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, todos os senhores e senhoras. Dizer primeiramente que eu fui pega meio de surpresa, mas a alegria e a satisfação de estar aqui no Rio de Janeiro nessa data é muito grande. Comentava agora há pouco com a doutora Helen que nada acontece por acaso, que a escolha de sediar a última reunião de plenária do Conselho Federal de Enfermagem do atual mandato aqui no Estado do Rio de Janeiro tem um significativo muito importante para quem acompanhou aqueles momentos aqui já falado pela deputada federal doutora Regiane. Então, esse momento é um momento ímpar aonde nós enquanto conselheiros federais presidentes de Coréns conselheiros regionais estamos aqui para diplomar e comemorar a democracia no sistema COFEM em conselhos regionais. E esse momento me traz lembranças muito tristes, entendeu? Porque eu também fiz parte daquela transição, mas ao mesmo tempo a alegria de transformação que aconteceu ao longo de 2006 para cá no nosso sistema na nossa profissão é muito maior. Então, como eu disse nada acontece por acaso. Hoje nós estamos comemorando novos tempos no sistema COFEM Coréns. Parabéns a todos os conselheiros eleitos, parabéns e a doutora Lilian tenho certeza que fará um brilhante mandato como já vem acontecendo agora com o time um pouco talvez modificado mas o mesmo time. E sucesso a todos vocês. Parabéns, viva a democracia, viva os conselhos de enfermagem, viva o Coréns RJ e viva a nova gestão que hoje será diplomada. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora daremos início à diplomação do Corén RJ e passo então a palavra para a continuidade da cerimônia ao senhor Flávio Leifmann. Transfone e a concorrência de satisfação do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro da início à cerimônia de diplomação do colegiado designado Chapa 1 e nova e nova a mudança não pode parar o qual foi eleito no dia 2 de outubro de 2023 para gestão 2024-2026. Cabe ressaltar que este grupo foi a escolha da maioria dos eleitores obtendo uma vitória expressiva. Este resultado demonstra democraticamente o desejo da categoria profissional da enfermagem do estado do Rio de Janeiro. Daremos nesse início a diplomação e a assinatura da diplomação oficial do novo colegiado do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro para que diante dos presentes assumam o solene compromisso de desempenhar codignamente as suas funções. Convidamos a primeira secretária do Conselho Federal de Enfermagem Conselheira Federal doutora Silvia Maria Neri Piedade neste ato representando a presidente do COFEM doutora Betânia Maria dos Santos para conduzir a diplomação. Fazendo a entrega neste momento para o diploma às mãos da presidente do COFEM Rio de Janeiro doutora Lilian Bering As autoridades farão a entrega à frente do dispositivo de honra diplomação colegiado Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro Recebe o diploma presidente do COFEM Rio de Janeiro doutora Lilian Bering Recebe o diploma vice-presidente do COFEM Rio de Janeiro doutora Ellen Pérez Aplausos 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 Recebe o diploma doutora Rosemary Maria Aplausos 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 Convido a receber sua diplomação doutor Leilton Coelho Aplausos 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 Convido a mesa de honra doutor Antônio Ribeiro Aplausos 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 Ouvido também a senhora Eliane Soares Obrigado. Senhora Eliane Soares. Queriam sentar-se por gentileza. Eu convido a deputada Dani Balbi, a deputada Regiane Almeida e a presidente do Corém Rio de Janeiro, doutora Lilian Bering, para descerem ao dispositivo de honra para fazermos a entrega dos conselheiros que compõem o colegiado do Corém Rio de Janeiro. Permaneça. A misa pode tomar assento, depois nós faremos a fotografia oficial. Sessão solene de autoria da deputada Dani Balbi. Diplomação do Colegiado do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Convido a receber o diploma Enfermeiros Quadro 1 Alcione Matos de Abreu Carla de Oliveira Schubert. Obrigada. 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 Cláudia Maria Messias Ao término da solenidade faremos a fotografia oficial com todo o colegiado. Convidamos a receber a sua diplomação, Glória Maria de Carvalho. Obrigada. Obrigada. Diplomação Colegiado Corem Rio de Janeiro Miriam Salles Pereira Rosemary Ferreira Santana Tereza Cristina Abraão Fernandes Ao término da solenidade, teremos a fotografia oficial com todos os conselheiros e conselheiras Tone de Oliveira Figueiredo Tone de Oliveira Figueiredo Tone de Oliveira Figueiredo Vanessa Guterres Silva Noite de Diplomação Corem Rio de Janeiro Conselheiros Efetivos Quadros 2 e 3 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Fábio Domingos Ellen Oliveira Sena Auxiliares e Técnicos de Enfermagem Nanúbia Correia de Almeida Maria José dos Santos Peixoto Susana Veloso de Souza Rangel Zé, Zé, Zé Paulo Murilo de Paiva Aplausos Conselheiros suplentes quadro 1 enfermeiros Camila Matheus de Castro Aplausos Aplausos Obrigada. Cristiano Bertolosi Marta. Carolina Moraes Soares Mota de Carvalho. Flávia Espíndola Keuch. Deise Conceição Santoro Batista. Fernanda Vasconcelos Spitz Brito. Obrigada. Obrigada. Pedro Júnior Bastos dos Santos. Obrigada. Paulo Roberto Fister Moreira Tereza Cristina Polo O Guimar dos Santos Dias Tereza Cristina Polo O Wellington Vasconcelos Convidamos os conselheiros suplentes quadros 2 e 3, auxiliares e técnicos de enfermagem. Antônio Carlos Rodrigues dos Santos Daniele Ferreira Leal Aplausos Aplausos Francisco Tomás de Oliveira Jr. Aplausos Gilberto Custódio de Mesquita Aplausos 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 Lembrando a todos que ao término teremos a fotografia oficial. Com os conselheiros e conselheiras do Colegiado do Corim Rio de Janeiro. Teremos também uma fotografia oficial com os conselheiros federais do COFEM. E os presidentes ou representantes dos conselhos regionais de enfermagem. Nossos aplausos a todos os diplomados. Convidamos as autoridades a retornarem a esta mesa. Para darmos sequência e finalizarmos a solidariedade. A deputada Dani Balbi, a deputada Regina Almeida, a conselheira federal doutora Silvia Maria Neri Piedade, presidente do Corim Rio de Janeiro, doutora Lilian Bereng. Noite de diplomação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Diplomação dos conselheiros do Corim Rio de Janeiro. Devolvo a palavra à deputada... Deputada Dani Balbi. Gostaria de convidar agora a doutora Lilian Prats Bellen Bereng, presidenta do Corim RJ, para proferir seu discurso de diplomação. E logo após, chamaremos os diplomados para a realização da foto oficial. Obrigada. Obrigada. Eu, orientada mais uma vez aqui, primeiro, gostaria muito de agradecer a deputada Dani Balbi pelo espaço. E orientada mais uma vez aqui pela doutora Rejane, a pegar o microfone e fazer o discurso de pé. Porque a enfermagem tem que fazer lá de pé para ser escutada. Porque nós lutamos pela saúde e pelo bem-estar e pelo sistema único de saúde do povo brasileiro. Então, já vou falando de pé por conta disso. Então, gente, chegou o momento. Agradeço a todos os nossos conselheiros e conselheiras devidamente empossados. Aos funcionários do Corim RJ, aos nossos colaboradores, aos nossos assessores e, principalmente, aos mais de 360 mil profissionais. Que em sua, 81%, não é verdade, conselheiros? Em sua enorme maioria, deram, me deram e nos deram a honra de estar comigo nessa jornada. E, mais uma vez, me tornar presidente dessa gestão. Vou começar parafraseando Guimarães Rosa. O que a vida pede de cada um de nós é coragem. Talvez seja por isso que escolhemos a enfermagem, não é mesmo? Enquanto uma profissão e uma missão de vida. Pois, se enfermagem rima com coragem, coragem temos de sobra para lutar por uma profissão que corresponde a 63,8% de todos os profissionais da saúde. E, mesmo assim, é invisibilizada enquanto grau de importância social. Que profissão é essa, hein? Estamos em mais de 100% dos atendimentos em saúde, nas ações de saúde. E nós não estamos falando das ações curativas, mas sim do que a gente acredita. A saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Nós estamos desde a atenção primária até a quaternária. Mesmo antes das pessoas nascerem, nós já estamos lá. E depois da finitude também. Nós não deixamos, ou para a gente, não importa se a pessoa está com uma doença ou não. Estamos ali porque defendemos a saúde. E, mesmo assim, nossa cientificidade não é mesmo enfermeiros. Cinco anos de faculdade e os cursos técnicos. Três anos de curso técnico, mas 18 meses estudando na área de saúde. E os auxiliares de enfermagem, então, que precisam do ensino fundamental. E qualquer um faz o que a gente faz. Pois não, senhores. Nós não somos ocupação. Nós sentamos em salas de aulas e somos científicos. Nós trazemos a cientificidade de um povo que luta simplesmente para existir. Que seu trabalho corresponde ao salvamento de vidas. E, mesmo assim, não é mesmo samuzeiros. Somos exatamente 92% de todos os atendimentos de saúde. E sempre recebemos, enquanto maior elogio, precisamos estudar mais um pouquinho para virar outra profissão. Apesar de ser a enfermagem que está com o joelho no chão. É a enfermagem que está lutando. É a enfermagem que está ali. Mas, em algum momento, precisamos de valorização. E, quando gritamos por valorização, pasmem, colegas. Somos tratados de o que vocês pensam que vocês são. Somos, sim, somos a saúde nesse país. E precisamos de respeito para isso. Vamos juntos, com a coragem, de quem consegue vencer a morte. Então, o que dizer das adversidades? O que dizer dos preconceitos? O que dizer das injustiças? Estaremos ali. Estamos na trincheira da luta. Aprendemos com os melhores. Aprendemos com Pedro de Jesus. Aprendemos com a doutora Rejane. Aprendemos, sim, a driblar a morte com Edma e Marco. E somos sucessores de todas essas pessoas. Porque, se as associações não se unem, nós teremos a coragem para dizer estamos errados quando não estamos unidos. Unidos não somos fortes. Somos invencíveis. Vamos continuar juntos a luta pela saúde, pelo SUS, contra os preconceitos estruturais, contra as injustiças sociais. Enfim, somos a favor da vida e é isso que nos une. Vamos juntos na certeza do propósito de que, para pararmos para pensar, realmente, a nossa profissão pode até rimar com coragem. Mas, se vocês pensarem, é coragem, é coragem que rima e rimará sempre com a nossa enfermagem. Bem-vindo à nova gestão do Conselho Regional de Enfermagem. Vamos pelo Sistema Único de Saúde, pela luta, pela força e pela saúde nesse país. Muito obrigada, senhores. Gostaria de anunciar a presença do senhor Vitor Amaro Carneiro, chefe do gabinete do presidente do Corém, Paraíba, da senhora Cátia Branco, representante do Sindicato dos Bancários, do senhor Paulinho, presidente da CTBRJ, do senhor Márcio Ayer, presidente do Sindicato das Comerciárias e Comerciários do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos, reiterar o nosso respeito e admiração ao Corém RJ, na figura da sua presidenta, doutora Lilian Bering. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no saguão, presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do palácio. O cerimonial irá conduzi-las e conduzi-los até o local. Gostaria de desejar a todas e todos uma excelente, vitoriosa gestão. Parabéns à presidenta e a todas e todos vocês. Declaro encerrada esta sessão solente. Aplausos